Não viu minha luta, ninguém quer falar de respeito Sofri pra caralho, minha correria é de berço Eu trabalho pra mim hoje em dia, meu pé no chão mas a mente me guia Voando calmo com sabedoria, nunca parei, minha força é minha família Deixaram chegar, agora me assiste na força do ódio Nem tenta parar, que o trem tá na pista sem freio e sem óleo Vários chamam de irmão, mas eu mal dou atenção Sei que é tudo cuzão, puta de hype vesgado por fama Vários vem só que eles veem na emoção Vacinado, doutrinado, falsidade, já te vi Tá mandado, pé tramado, sei que tosse pelo fim Tô jogando em casa, foda elas no pilo Ela pede tapa, sobra tá mordido Invijoso fala, que eu fico em marrento E na quinto paga, quer foda com o preto Não rendo pra piranha, por isso que aumenta o desejo delas Sabe, tenho a manha, me amarra, ela gosta e abre as perlas Cafama ficou bem mais fácil, filha de cana Vem na favela e com os cria Ela quer vapor, não vem sozinha, vem com as colegas Tô jogando em casa, foda elas no pilo Ela pede tapa, sobra tá mordido Invijoso fala, que eu fico em marrento E na quinto paga, quer foda com o preto Nós não tem mais repostura, isso é desde o meu vinho Nós sempre essa porra, porra, porra Porradão no meu pescoço, exaltando o corre do negro Que já escutou muitas vezes, esse aí sem estudo não vai dar em nada O sem estudo tá pagando tudo, a vista no simples estala de dedo Faço mágica no som, elevando o meu nível, isso é trap de nigga E de mim pode falar o que for, mas pergunta minha vivência pra qualquer cria Agora eu vou marolar Não me apoiou antes, hoje tu quer colar Verificada, me chama no Instagram Tacando a pica na beat do OnlyFan Fogo no skunk da braba Foda essa beat safada Tapa, tapa, tapa na rabi na cara Essa gata fazendo mágica com a boca Ela é uma obra de arte e é melhor sem roupa Sem roupa Fica de 4 e 8 a pressão soa louca Peraí, 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 peraí É assim ó Dropa mais um cogumelo pra nó viajar Bolo, rei, xixi, taca fogo pra fumar Faço som pra tomar rola Real trap essa púrgula escola Tô adorando receber em dólar FG busca braba direto da endola Putas na minha cama Eu não lembro de nada que aconteceu Eu nem sei o que eu bebi Eu nem sei o que eu fumei Lembro que a revoada durou uma semana Começou em São Paulo e não sei como Eu vim parar em Angra Com a casa lotada de droga Whisky, varar, piranhada de Real Trap Vida de Real Trap Trap Calma aí, calma aí, calma aí Dá o papo, xodó Passa a visão Tô jogando em casa Foda ela no pilo Ela pede tapa Só pra tá mordido Invijoso fala Que eu fico em Marrento Nira que tu paga Quer foda encobrito Tô jogando em casa Foda ela no pilo Ela pede tapa Só pra tá mordido Invijoso fala Que eu fico em Marrento Nira que tu paga Quer foda encobrito Que eu fico em Marrento